Fala pior geração, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal para vocês porque fui assistir o One Piece Filme Red A convite da Diamond Filmes, tive um gostinho já de ver esse filme em primeira mão Que estreia agora dia 3 de novembro e eu trouxe uma análise aqui para você Que está em dúvida se vai assistir, se não vai, como isso interfere diretamente na história Tem alguma coisa que pode adicionar, está legal o filme, qual nota eu dou Vou trazer tudo isso para vocês, uma análise sem spoilers Se adentrar muito, depois que lançar no cinema a gente começa a conversar um pouquinho mais De uns pontos bem interessantes que o filme trouxe Mas vamos lá galera, do que se trata o One Piece Filme Red? O One Piece Filme Red conta a história de Uta, filha de Shanks Sim, Shanks tem uma filha e ela tem um passado com o Luffy Acabaram adicionando alguns paralelos, algumas cenas bem interessantes do Luffy Lá na Vila Fuxa, quando ainda era uma criança E durante esse período de um ano que o Shanks permaneceu dentro da vila do Luffy Uta foi canonizada, então ela faz parte do passado do Luffy Como ela foi canonizada, ela apareceu no mangá Oda desviou uma silhuetinha do Shanks pensando na Uta Então o personagem faz parte do mundo Lembrando que apesar de Uta ser canônica A ambientação do filme, o local, onde acontece o tempo Ele não é canônico, visto que ocorre simultaneamente com o arco do ano Então acontece mais ou menos nesse ponto A ambientação do filme em si não é canônica Mas Uta é uma personagem que faz parte do canon E tem algumas coisas que podem ser trazidas dela, da sua família, da sua origem Futuramente na série O que é o mote central do filme? É sobre uma nova era Isso eu acho legal Isso acaba se conectando com os tempos atuais do mundo de One Piece Luffy, seus sonhos, uma nova era E é legal que a Uta é uma personagem muito parecida com os John Coles Pensem na Big Mom Que ela tem um sonho de unir todo mundo e uma grande família E banquetear-se com todos eles Só que os meios da Big Mom são distorcidos O sonho dela, a utopia dela é maravilhoso Os meios que ela usa para alcançar isso são distorcidos Uta vai para esse mesmo caminho Eu gosto disso porque não só Uta, não só Big Mom Temos o Kaido Temos outros personagens, outros piatas Que tem um sonho de uma nova era Que acaba distorcido pelos meios como eles alcançam isso E aí vem o Luffy que também quer trazer uma nova era Uma era de paz, uma peça, uma paz E acaba realizando os sonhos de todas as pessoas Um aspecto positivo desse filme, sem dúvidas É a dublagem, galera A dublagem de One Piece é a melhor dublagem de anime da atualidade Olha só, quando você assiste um anime muito tempo legendado E você vai ver alguma outra série que acaba de ser dublada Geralmente você tem um choque, às vezes pelo tom das vozes Ser um pouco diferentes Em One Piece, o Glauco, como ele é fanzaço de One Piece Glauco é o Zoro, ele dá a voz ao Zoro Ele é o diretor de dublagem Como ele é fã da série, ele sempre tenta colocar vozes que casam bem pros personagens E eu destaco que aparecem aqui as vozes de Jinbei De Katakuri, tá insano A voz do Jinbei e do Katakuri é insano E a voz da Big Mom Galera, a Big Mom fala duas, três palavras Mas parece a Big Mom original falando Então, tá sensacional a dublagem desses personagens O brilhantismo, lógico, fica por conta da Bianca Lencar Que dá a voz pra Ulta Canta demais É um absurdo, galera Então, o que você pode esperar do filme One Piece Film Red? É um filme muito musical E você vai acabar pensando que está assistindo uma animação da Disney em alguns momentos Sim, tem bastante música Afinal, os poderes da Ulta são baseadas em música Então ela sempre vai estar cantando, usando seus poderes A voz da Bianca é muito legal As músicas estão dubladas de uma forma insana Só que, lembrem disso É um filme completamente musical Falando em poderes de Ulta Ainda bem que o filme não é canônico Porque eles são insanos São poderes de escala global É um absurdo É muito forte Ainda bem que não vai ser usado isso aí no cano Deixaram meio overpower ali a Ulta Com toda certeza Quanto ao roteiro em si Existem algumas conveniências do roteiro Pra que as coisas funcionem Algumas coisas que você vai notar Que fala Isso aqui não funcionaria do cano ali Se fosse o Oda que estivesse escrevendo Mas eu entendo É uma liberdade criativa E ficou bem legal pro que o filme se propôs a fazer Agora falando do roteiro em si As histórias O ato Primeiro ato galera Muito legal Eu fiquei arrepiado Quando começou Principalmente porque Tem uma abertura contextualizando O mundo do One Piece E falando um pouco sobre A grande era dos piratas Então o primeiro ato é muito legal O segundo ato Dá uma caidinha no filme Mas no terceiro ato Meus amigos Por que o terceiro ato é insano? Porque tem Shanks Sim, você ver Shanks Usando os seus poderes Lutando Que seja por segundos É uma das coisas mais esperadas Por todos os fãs Você ver isso em uma tela de cinema É uma sensação que me desculpa E eu não consigo expressar aqui pra vocês Eu sou fanzaço do Shanks Confesso aqui o terceiro ato Quando está ele Só a tripulação O chapéu de palha Usando os seus poderes É um absurdo É muito legal galera E o Shanks Ah meus amigos Quando ele usa a haki do reino Tem quem se segura Tem até certos personagens aí Que chegam a suar frio Quando o bicho libera seus poderes O terceiro ato do filme Foi muito legal Uma dinâmica bem interessante O que esse filme vai trazer a mais do Shanks? A resposta definitiva que você busca Se o Shanks é um vilão ou não Tá nesse filme Esse filme vai te responder O que o Shanks é Ele é uma boa pessoa Ele é um personagem cinzento Ou ele é uma pessoa má Tem a resposta no filme De um modo geral Eu vejo esse filme como uma alegoria Dos sonhos das pessoas Que são muito parecidos Mas geralmente são distorcidos Por conta da sua vivência Lembra aquela fala do Doflamingo De crianças que vivem na guerra E crianças que não experimentam ela Tem vivências diferentes Tem experiências de vidas diferentes Tem valores completamente diferentes Isso é legal porque se aplica Agora que a série vem se afunilando E vamos conhecendo mais Dos sonhos das pessoas Do Kaido Que queria queimar o mundo Fazer a maior guerra do mundo Para que não houvesse mais guerras Ou a Big Mom É bem interessante Eu acho que esse filme Ele vai bem com o que está acontecendo Na trama atual De Luffy em relação ao seu sonho E claro que não poderia faltar Um fanservice Tem uma cena no final Meus amigos Que é fanservice puro Colocar aquela lei Nos 45 do segundo tempo Então assim galera Depois tivemos uma coletiva de imprensa Até com os dubladores E foi perguntado ali Para o Glauco Para os dubladores Para o Wendel Quanto tempo eles levaram Para gravar todas as vozes Eles fizeram esse trabalho Em 8 dias É um absurdo Principalmente com a qualidade Das músicas A voz da Bianca Para outra é perfeita Se você gosta de música De anime Pode se preparar Que você vai ter uma playlist Para escutar Porque as músicas estão Bem legais Ok Wendel Mas e aí Gostou ou não gostou O que você achou Olha só galera Vou contar uma história Aqui para vocês Minha primeira experiência No cinema A primeira vez que eu fui No cinema Foi em 1994 Eu fui assistir Cavaleiros do Zodíaco Eu nunca tinha entrado Em uma sala de cinema Foi minha primeira vez E foi fantástico Eu estava vendo a série Que eu amava na época E foi uma sensação Incrível Hoje Um pouco mais experiente Eu voltei A uma sala de cinema Para assistir um filme De anime Coisa que eu não fazia Provavelmente Desde Cavaleiros do Zodíaco E eu tive Essa mesma sensação Que eu tive Quando eu era um garoto Então mexeu comigo Realmente eu fiquei arrepiado One Piece É uma série Que merece seu destaque No mainstream Se você é fã De One Piece Eu acho que você Deveria ir sim Ao cinema Ver esse filme Porque talvez Não tenhamos Uma outra oportunidade Eu nunca imaginei E acompanho A uma série de mais de 20 anos Que teremos One Piece Dublado Aparecendo no cinema E eu posso garantir Para vocês Que a sensação Que eu tive É algo que eu não consigo Descrever para vocês É algo que me faz Voltar aos meus primeiros dias Acompanhando os animes Então foi muito legal A minha experiência Em relação a isso Agora o filme Em si Se fosse somente o Shanks Ali 5 segundos Dele mostrando os pontos Eu daria nota 10 Eu dou uma nota 8,5 O filme está muito legal Bem dinâmico O primeiro ato é legal O segundo ato cai Mas o terceiro ato volta Com um punch poderoso Você vai se divertir Com toda certeza One Piece Filme Z Ainda é o meu filme favorito Muito pela história Do Almirante Z O Alkiji cantando É insano aquela letra Que o Alkiji canta E é um filme bem tocante Então o One Piece Filme Z É meu favorito Mas depois Na sequência Sem dúvidas Eu coloco One Piece Filme Red Como sendo um dos melhores Filmes de One Piece Então é isso galera Essa é a minha análise Sem spoilers Eu curti Eu me diverti pra caramba E vou voltar Para assistir mais uma vez Então espero encontrar Algum de vocês Aí na sala dos Nema Fica a minha recomendação Se você é fã de One Piece Não perde essa oportunidade Vai dar um confere Porque eu tenho certeza Que você vai sair de lá Com um sorriso no rosto E quando o Shanks aparecer Se prepare Para ouvir gritos Da plateia E aplausos Porque foi simplesmente Insano Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Se você gostou Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui